Olá pessoas, tudo bom? Vamos entrar na nave, agora a gente vai usar a nave e vamos para o final do jogo. Seguinte, gente, como eu vou fazer a Excalibur 2 ainda e pegar o último troféu dos eventos lá que deu bosta e não foi, eu vou fazer tudo isso quando estiver fazendo a Excalibur 2. Então eu vou mostrando aqui, certo? Vocês vão ver um episódio extra explicando lá onde fica a última cena que faltou, certo? E ela vai ficar numerada, inclusive, lá na playlist, no lugar certo, para a galera que for fazer não se enroscar. Mas como você tem que zerar o jogo duas vezes, então, né, você pode fazer na segunda vez, se nem eu. Seguinte, gente, tá? Deixa eu entrar aqui. Os, né, as abilities, não vou mexer mais, tá? Tá do jeito que tá aqui, certo? Certo? Nossa, Zidane ainda com roubo, sim, a gente vai roubar aí até o último boss se bobear. Enfim, equipes, certo? Ou Ribbon, tá? Ou Rob of Lords. Como eu ainda tô upando aqui o Ark, porque eu ainda não peguei o troféu dos 10 mil vagabundo, né? Então, ainda tô com o Ark aqui para fazer isso, ok? Então, vamos lá, é só entrar aqui, vai ter uma cutscene, tá? Então, vamos lá. E agora eu reuni todo mundo junto aí para impedir o Apocalipse. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Alegria com a Zagüena. Três. Tenho certeza que vai funcionar? Sem problemas. Ele vai jogar pra fora, como antes. Só tem uma saída. O que foi, Zidane? Parece que alguém chamou meu nome. Que estranho. Talvez eu esteja escutando coisas. Eu ouvi isso? Não ouvi nada. Zidane, você pode me ouvir? É, fala, Garland? Estou falando apenas pra você. O que é esse lugar, Garland? Memória. O lugar das memórias. Não tem opção. Sem ser, ir em frente. Ele não responde mais. As memórias que é esse lugar. O que aconteceu? É, a atitude do, do, do Kuxa, gerou um problema, já que não existe mais terra e aí gerou isso aqui. Então tem que acabar com isso aqui pra poder, é, se limpar as memórias. Gente, é aqui, pra quem estiver jogando versão do PS5, tá, perto dos 4 e tal, essa versão aqui. É, use, tá, use o não encontro, porque é um inferno de luta aqui, tá, é infinitas. Outra coisa, tem uma quest dos irmãos Nerola aqui, nessa parte do jogo, que como não é troféu, eu não vou perder meu tempo fazendo não. É uma chatice, toda hora tem que parar e ir lá, então, nossa, desnecessário. Vem aqui nesse canto, ó, cair em lance, pegamos a primeira arma lendária que faltava. Tem várias agora que a gente vai spamar aqui pegando, certo? Aqui dá pra jogar carta, se você ainda não pegou o troféu das cartas, é ali que tem mais carinha aqui pra pegar, né? Mas eu já falei que dava pra fazer aí no final do game, né? Vambora. Vem subindo aqui, vem subindo a ladeira, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Beleza, vamos pegar mais uma aqui. The Tower. Beleza. Beleza, aqui vai pegar uma luta com o bicho, tá, com o bicho meio chato. É obrigatório, tá, ter Alcolife em todo mundo aqui. Por quê? Pode acontecer, não vou falar que vai acontecer, ok? Porque é o famoso pode de morrer todo mundo. Principalmente se estiver abaixo do nível 60 aqui, tá? Então, é obrigatório. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vocês viram que eu tô com o No Encontro e vem direto uma luta, né? Mesmo com o No Encontro. E aí é o primeiro boss final aí, dos finais boss aí, é o Mirilith Turbo. Tem os quatro bosses, né? Os quatro monstros que tem lá do Final Fantasy 1. E aí... Agora eles são os Guardiões do Caos. E como a gente fez todo o rolê lá, aí ele agora virou coisa. O motivo do Body Temp tá aí, né? Última Sword. Mazamune. E Gen de Armas. Parramute. Dragão. Pé. Prog Drop. Ó, vou dar mais um estilo pra vocês verem. O máximo é três, se eu não me engano. A gente vai aqui. Vamos lá. Tá vendo? Não tem mais nada. Só o Ei do mundo da carne que já deve matar o Míster. Vamos acelerar, tá? Quando ele morre, ele dá isso aqui, ó. Tá. Ranging Sword. O que acontece? Se você der muito azar de ter tomado dano suficiente pra vida ficar muito baixa. Quando você toma isso aí, você morre. Tá. Com os equipes que eu tô, que é Ribbon, essas coisas. Praticamente nem faz cócega nos personagens, tá? Então por isso que tem que colocar os equipes certinho aí. Ah, uma coisa assim, ó. Pra quem não pegou a... Azar. Ó, a gente pegou isso aqui, né? Grand Armor, que acho que só tinha um, né? Cadê... Deixa eu dar um arranjo aqui primeiro. Cadê as armas? Cadê as armas? Aqui, ó. Última Sword. Agora a gente tem duas, ó. E a Mazamune também tem duas. Beleza. Vamos andando aqui. Alexandria? O que o castelo faz aqui? O motivo do corte CD ser pequeno, na verdade, é por causa desse tanto de cutscene, de CGI e tudo mais que tem durante o game, né? Porque é muita coisa aí no final. Aí o jogo fica meio, né? Reduzido. Beleza. Vem aqui, ó. Na direitinha aqui. Angel Flute. Já pegamos mais uma, né? Aqui dá pra salvar, certo? Não vou salvar ainda, porque eu vou salvar ali na frente. Vocês viram que não tem risco nem de eu tomar Game Over aqui, né? Então... Não há necessidade. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Beleza. Aqui, né? Tempestade. Vem andando. Aqui tem pra jogar carta. Eu acho que aqui não tem nenhum outro item, né? Ali na frente. Beleza. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Caramba! Nem vou comentar. Você não está imaginando coisas. Você é a garota? Mas por que eu estou vendo as suas memórias? Eu não sei. Eu temi os ídolos de Gaia mais do que qualquer coisa. Mas isso me fez eles realmente virarem um problema. Então, beleza. Vamos subindo aqui. Vamos. Beleza. O que é essa coisa? Você não pode me escutar? Você não entende. É só um fragmento da memória. A resposta aparecerá pra você. Isso aqui tá mais ou menos contando a história do que aconteceu, né? Vem aqui, ó. Nesse cantinho. Uniclaw. Certo? Falta meia dúzia de arma ainda só, mas o que não você faz? Vai subindo. E vamos pegar outra luta com outro bicho vagabundo aí. Vamos acelerar aqui, porque... Tiamat. Bloodsword. Quando você não pegou lá com a mulher, você pega aqui agora. Tá roubando. Fader Boots. Eu acho que só uma arma. A Grand Realm. Beleza. Silêncio não funciona na... 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 Na Freia, porque o poder dela vem de outra coisa. Mega Flare. Não tem mais nada. Só matar. Vocês viram que é bem fácil. Tem várias coisas que, pra quem não pegou, dá pra pegar aqui. Né? Mas a maioria... Mas se pôr uma ult aí, já era, né? Se pôr uma ult é ótimo. Ó, diferente do primeiro aí, só morre. Né? Preguiça de fazer animação. Doeira. Provavelmente é porque só dava pra fazer uma vez. Né? Também o cara não vai cair duas vezes no mesmo truque, né? Beleza. Aqui, tá? Qualquer... Pegar... Luta que você pegar, vai ser contra um... 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 Um espectro desses bichos aí. Então, você meio que vai poder... Fazer um... Uma copa e tal. Beleza. Aqui, eu vou salvar. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Nossa, mas só isso? Só isso. Por quê? Pra dar tempo certinho de eu fazer os episódios com o final lá, não sei o quê. Aí, o próximo episódio eu vou parar onde a gente pega a Excalibur 2, certo? Vou parar lá. E aí, depois já vai vir o último episódio aí da série quando for o próximo, tá? Então, falou, valeu. Até mais. Fui. Fui.